Deixa eu fazer uma pergunta para você que tem casa própria. Quando a pandemia do coronavírus estourou em 2020, você agradeceu que você tinha casa própria, não agradeceu? E no segundo momento, você olhou para o seu quintal e pensou o seguinte, eu poderia estar numa chacra ou quem sabe num sítio. Pois é, muitos brasileiros procuraram por chacras e por sítios assim que estourou a pandemia do coronavírus, porque o trabalho remoto permitiu que essas pessoas refletissem a respeito da realidade das grandes cidades. Isso provocou uma vontade de se religar com o campo, que de certa forma é se religar com as origens da própria família. Agora, deixa eu perguntar para você que ainda não tem casa própria, mas você tem o sonho de construir ou ter a própria casa no futuro. Quem sabe você entrou no financiamento. Você sabe que é difícil conquistar a casa própria e para muitos brasileiros, a casa própria representa o maior investimento que essa pessoa vai fazer em vida. Se chegasse alguém no YouTube, no vídeo de 15 minutos, tentando te convencer do contrário, que você não precisa ter uma casa própria, como é que você ia reagir? Eu, particularmente, não sou radical nessa questão, porque eu respeito a vontade das pessoas em ter o próprio teto. Adquirir a própria casa ainda é um sonho realizável para muitos brasileiros. O que não é realizável é a vontade, por exemplo, de ter um sítio ou ter uma fazenda. Ter uma fazenda é uma realidade cada vez mais restrita a pouquíssimos brasileiros. Eu fiz essa longa introdução nessa conversa para demonstrar que o brasileiro gosta, sim, de investir em imóveis. Se ele puder, ele investe em imóveis. Se ele pudesse, ele investiria no agronegócio. E é por isso que os fundos imobiliários estão ficando cada vez mais populares, porque é uma forma econômica e inteligente do brasileiro investir em imóveis, com a rentabilidade semelhante da renda variável que a gente vê nas empresas que pagam dividendos. Acontece que muitos brasileiros jamais vão comprar ações das empresas, porque isso não está no perfil desses brasileiros. A gente respeita isso, mas a gente fica feliz que cada vez mais brasileiros estão comprando cotas de fundos imobiliários. Imagina se eles pudessem comprar cotas de fiagros para investir no agronegócio. Parte do nosso trabalho é incentivar isso e como a gente fez isso. Por meio desse livro, que acaba de ser impresso pela editora CLA, Guia Sulo Fiagros, que eu escrevi em parceria com o Tassiano Neto. Se você já investe em fundos imobiliários e quer saber mais a respeito dos fiagros antes de começar a comprar cotas desse novo tipo de ativo financeiro, a leitura desse livro é recomendada para você. Na verdade, o objetivo desse livro é que ele possa ser lido por qualquer brasileiro, mesmo aquele que não tenha iniciação no ramo dos investimentos. A tarefa de escrever o Guia Sulo Fiagros me foi passada pessoalmente pelo Tiago Reis, fundador da Sulo Research, que esteve em tratativas com o deputado Arnaldo Jardim quando ele estava formulando o projeto de lei que resultou na criação dos fiagros. E como ele revela em seu prefácio para o livro, o próprio Arnaldo Jardim conta que, no Congresso, a tramitação do projeto para a criação dos fiagros foi muito rápida, pois na política existem várias ideologias e correntes diversas, mas se existe algum consenso é em relação ao agronegócio, ao apoio do agronegócio. Dessa forma, o projeto de lei que criou os fiagros foi aprovado em tempo recorde. O Otaciano Neto, especialista em agronegócio, ele me municiou com vários materiais técnicos que eu tive o trabalho de traduzir, de condensar, para que você pudesse entender ele numa linguagem bastante acessível. O objetivo desse livro é dar uma visão geral, não só a respeito dos fiagros, como também do agronegócio. Desse modo, a gente teve que cavar na história a origem, o motivo que explica por que o Brasil tem tanto potencial para desenvolver o seu agronegócio. Isso começa pelo próprio nome do país, que é o único país do mundo que tem nome de uma árvore, que é Brasil. O pau-brasil foi a primeira riqueza que foi, vamos dizer assim, explorada por Portugal, assim que Pedro Álvares Cabral aportou na costa brasileira em 1500. Entretanto, a extração do pau-brasil por si só não se configura numa atividade agroindustrial. Isso começou a ocorrer, de fato, no Brasil com o início do ciclo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, até hoje, é uma importante cultura explorada pelo agronegócio, porque ela faz parte, inclusive, do sistema de transportes nacional, que depende, em parte, do metanol ou do etanol, que é o combustível que boa parte da frota nacional utiliza. Nós tivemos também o ciclo da extração do ouro e do diamante em Minas Gerais. Isso fez mudar a capital da colônia brasileira, que era em Salvador, passou a ser Rio de Janeiro, e ajudou a estabelecer uma nova comunidade no Vale do Paraíba, onde se iniciou, posteriormente, o ciclo do café, importantíssimo também para financiar a primeira leva industrial do Brasil, no estado de São Paulo. O Brasil também teve o breve ciclo da borracha, que foi explorado na região norte, no estado do Pará e do Amazonas. E, dessa forma, com os sucessivos ciclos e com a modernização, no século XX, a população brasileira deixou de ser rural e passou a ser predominantemente urbana. Entretanto, por suas dimensões continentais e seu clima favorável, o Brasil se configura como uma potência do agronegócio. Por isso, é importantíssimo que você possa investir em fiagros, porque, dessa maneira, você ajuda a financiar o agronegócio e o agronegócio fica menos dependente dos incentivos do governo. Mesmo antes dos fiagros, você já tinha possibilidade de investir no agronegócio, mesmo como pessoa física, por meio de LCA's, CRA's, CPR's e por operações de barter. Mas isso nunca foi difundido para o grande público. Como os fiagros foram criados a partir de uma costela dos fundos imobiliários, fica mais fácil para o brasileiro poder investir em cotas de fiagros, porque elas são muito acessíveis. Algumas custam na base de R$ 100, outras custam apenas R$ 10. No Guia Sul, no fiagros, a gente fala a respeito dos vários tipos de fiagros. O principal deles é derivado dos fundos imobiliários de papéis, que são operações que investem em CRIs. No caso dos fiagros, o que está em jogo é o investimento em CRAs. Obviamente, antes de você investir em fiagros, você precisa compreender que esta modalidade de investimentos também carrega riscos. Vamos lembrar que a agricultura é uma operação realizada a céu aberto. Então, ela é sujeita a períodos de seca, períodos de chuvas, tempestades, geadas. Vários efeitos naturais podem interferir no resultado das safras. Além disso, se o solo não for bem tratado, ele pode entrar em decadência e prejudicar as safras seguintes, ou mesmo se aplica às pastagens de criação de gado. Então, é preciso de tecnologia para compreender e mitigar os riscos. Neste livro aqui, você vai compreender um pouco de como isso funciona. Existe também o risco de mercado. Você pode comprar cotas de um fiago que não tenha liquidez, ou a gestão pode conduzir o negócio para um caminho contrário às suas expectativas. Então, você precisa compreender os vários riscos que estão envolvidos nessa atividade. É como você pegar uma caixinha de remédio e você vai ler a bula. De repente, você não toma esse remédio, mas, na maioria das vezes, você acaba aceitando os riscos porque o retorno será positivo. No caso de você tomar um remédio, você pode se curar de uma doença. No caso dos investimentos, você pode receber a renda passiva acima das taxas inflacionárias. Além disso, você precisa prestar atenção também nos indicadores fundamentalistas dos fiagros. E não basta apenas verificar o dividend yield. Você precisa também estudar o preço da cota versus o valor patrimonial dessa cota, dentre outros indicadores que esse livro vai trazer para você. É preciso prestar atenção também que os fiagros são regidos pelas commodities e as commodities têm os seus ciclos globalizados. Não depende do Brasil determinar o preço das commodities, mas isso é uma conjuntura internacional. Logo, existe o ciclo de altas e baixas dessas commodities, que influencia também no desempenho dos fiagros. Se a gente lembrar que as CRAs são certificados de recebíveis do agronegócio, você precisa analisar também qual é a qualidade do crédito relacionado a cada CRA que estará na carteira do fiagro em questão. Nós também preparamos um capítulo sobre a incidência dos tributos nos fiagros, que é interessante você ler para poder se preparar e acompanhar isso ao longo do tempo. Muitas pessoas têm um certo receio para começar a investir em fiagros. Isso é compreensível porque é uma modalidade de investimento muito recente. Ela não tem um longo histórico para você estudar. O que eu posso dizer sobre isso? Ser pioneiro numa modalidade de negócio é arriscado sim, mas o potencial de retorno é maior para quem chega primeiro. Se você esperar os fiagros se consolidarem no mercado, talvez a sua rentabilidade será menor no futuro. Vamos lembrar que o Brasil tem potencial para ser celeiro do mundo. As pessoas precisam se alimentar. Cada vez mais países estão em desenvolvimento e o consumo de proteína vai aumentar bastante antes da população mundial se estabilizar ou entrar em declínio. Então, por atuar na base da pirâmide de Maslow, os fiagros têm um grande potencial de perenidade. Basta que você leve e estude isso a sério. O Brasil é um país de grande potencial. Desse modo, eu queria registrar agradecimentos especiais ao Fábio Humbert, da editora CLA, pelo cuidado que ele teve na versão impressa do Guia Suno Fiagros. Queria agradecer ao meu colega, ao meu amigo na Suno, o Otaciano Neto, especialista em agronegócio. Queria agradecer ao deputado Arnaldo Jardim por escrever o prefácio dessa obra e também ao professor Barone, que abriu esse espaço para mim, Jean Tozzetto, falar sobre filosofia e livros num canal sobre fundos imobiliários. A propósito, você já é inscrito no canal do professor Barone? Não? Então faça a sua inscrição hoje mesmo, ative o sininho para receber as notificações a respeito de novos conteúdos relevantes sobre fundos imobiliários e agora também um pouco sobre fiagros. Deixe o seu comentário, o seu like ou mesmo o seu dislike e o mais importante, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com seus amigos e familiares que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!